E aí galera do YouTube, hoje eu vou ensinar pra vocês como criar, criar não, como deixar a voz igual a minha, igual ao que está agora, então vamos lá, primeiro abre o seu cantar de estúdio 6, aqui, vem o potio medifaz, abre qualquer coisa que você fez, eu vou colocar no caso essa daqui, que eu falo bastante, então, adereço a timeline, vou colocar em HD aqui né, vai ficar uma boa imagem, pronto, e agora, desculpa, vou colocar, clicar com o botão direito aqui e vai em Pipspeed, pra ficar ideal você coloca 150, aí beleza, vai aparecer isso aqui e você fecha, aí depois, aqui ó, ele vai continuar normal, mas primeiro você tem que produzir, ele vai ficar com a vacina depois de produzir, aí você salva, vou colocar YouTube né, por exemplo, e concluir, aí vai renderizar, enquanto isso eu aprendo a pausar isso aqui, vamos lá rapidinho, acho que não vai demorar tanto, então, vamos esperar aqui, esperando, 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 esperar até renderizar, renderizar, e aí quem não conhece o Pivot, eu recomendo que baixe pra quem gosta de fazer animações né, que é um programa muito bom, e que você pode fazer muita coisa com bonecos de palito, Stickman, então, eu recomendo aí, então aqui né, vai acabando a nossa renderização, vamos esperar aqui, pronto, eu vejo como ficou, Então é isso aí, espero que tenha ajudado, e até a próxima, Valeu!